Um dia destes vais bater à minha porta a dizer que já não dormes de tanto pensar em mim. Eu sacudo os ombros e grito que não me importo. Sempre te avisei que irias acabar assim. E agora vais dizer a dizer que a culpa é minha e que é em mim que mora a razão do teu esgosto. Só eu sei o tanto que eu já chorei sozinha. Se queres dar o meu nome à tua raiva. Tinha raiva.